Pensada de escutar das marcas que o Paetê já esgotou? Ai amiga, entra no app Zax, porque eu vou te mostrar agora uma marca com muito idade. Eu não vou mostrar look por look aqui, senão não vai dar tempo de mostrar tudo pra vocês. Eu tô na Baus, que é simplesmente a marca das blogueiras. Eu vou fazer um batidão de arara pra vocês entenderem. Aqui é tudo separadinho por cor. Eu tô aqui na arara dos vermelhos, já passando pros metalizados, tá? Tem todo tipo de conjunto, olha que graça isso, sainha com topzinho, tem com calça também. Vamos mudar de cor aqui, ó. Tem o dourado, fazendo o maior sucesso agora no final do ano. Vestido, calça, blusinhas, tops, ó. Tem lurex também, muita coisa no lurex. Sabe esses vestidos que tão bombando agora, cheio dos recortes? Que aliás, né, foi sucesso no São Paulo Fashion Week. Aqui tem um monte, gente. Dêem uma olhada neste look aqui. Tem ombreirinha, bordado, muito brilho bordado também na cintura. Aí nós vamos pra outra arara. O que Brasil Cor no brilho tem também. Quem tá já de olho na próxima tendência, que é o Marmaid Cor, né? Ou seja, a tendência das sereias, já pode optar por paitez nessa tonalidade. Uma infinidade de modelos. Aqui vocês encontram também as taxas. Gostaram, gente? Não perde tempo. Entra no EZACS. Que lá dá pra parcela em pedido. Só se compras em até três vezes o boleto.